E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Meiji, galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui E vamos fazer mais um serviço pessoal, um serviço de moto, eu gosto de moto galera, eu confesso a vocês Eu tenho uma moto e, sei lá, não gosto muito de carro não, então eu tô fazendo mais serviço de moto, depois eu faço de carro E a gente vai fazer serviço hoje pessoal, daquelas famosas frases lá que os piratas soltam de vez em quando De vez em quando não, porque eles estão usando bastante, hein? Eles estão usando essas frases aí direto nos vídeos Que é aquela, assim ó, é mais ou menos assim... É, acho que foi meio exagerado, né? Mas é isso aí pessoal, vamos fazer aqui com os piratas aqui, convidei geral aqui do comando E vamos ver essa brincadeira aqui como é que tá na íntegra, né? Eu tô fazendo o primeiro teste dela agora, hein galera? Vamos ver o que é que rola aqui Não sei em que posição eu vou chegar, se eu vou chegar em uma posição boa, se eu vou chegar no pódio ou não Criador da corrida, não pode fazer muito feio não, né? Mas também não é obrigado a chegar em primeiro Vamos descer aqui, vamos descer Pega esse checkpoint aqui, ó galera Aqui o macete, a gente descer aqui, ó, pegando todos os checkpoints aqui, ó Isso, 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 e, 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 ficou um pra trás já era, tem que restaurar aqui Começar tudo de novo Tem que descer o máximo reto aqui possível Pra gente pegar os checkpoints até o final lá, ó, legal, né? Bacana essa ideia aqui que eu tive Porque se você pular lá de cima, ai Se você pular lá de cima e cair, não tem como sobreviver a jeito nenhum A única forma é restaurar perto do chão aqui, ó Pega esse checkpoint aqui Eita, ainda morri, tá vendo? Ainda morri, mas vamos lá Vamos, vamos acelerar forte aqui Tô pegando a Akuma e tô gostando, vô Tô gostando da Akuma, galera Eu achei que era uma moto horrível Mas, pelo que o pessoal fala, mas não é tão horrível assim, não, vô É legal ela Ela é como se fosse, assim, híbrida, sabe? É, ela roda legal no off-road e também roda legal nas pistas O legal dela é isso aí, ela tem bastante potência Vamos pegar a rampa aqui E, será que a gente pega o checkpoint? Não morre não, meu filho Eita, morreu Ressuscita aí, meu filho, ressuscita Olha que legal, galera, o helicóptero fica ali agora, né? Quem tá de modo espectador fica um helicóptero agora Legal isso aí da nova geração Olha, não morremos Vamos que vamos Vamos que vamos, vamos corrão Que a corrida aqui é do... Vamos lá Vamos lá, passando aqui pelos canos aqui, troll É, eu gosto de deixar uma trollagem aqui, ó Essa aqui é muito épico, vô Vamos ver se eu consigo, vamos ver se eu consigo Não Não consegui Tem que passar ali por dentro do vagão do trem É complicado, vô Complicado, mas vamos que vamos Vamos tentar aqui, estamos em quinto, né? Não, meu filho Eu não atrapalho o tio aqui, filho Dá um restoration aqui Vamos largar o doce Quem não sabe o que é largar o doce aí É uma gíria aqui do... Do onde eu moro Eita, caraca, véi E aí? Pegou esse salto aí, galera? Chupa Vamos lá, vamos lá Nossa, fui tudo torto aqui Cai todo torto Ah, ainda peguei o checkpoint ainda, hein? Que sorte Estamos em quarta aqui A galera está por aqui, hein? A galera está por aqui Vamos ficar espertos aqui Pegar as rampinhas Legal essas rampas, hein? Pô, eu gostei demais, cara Essas rampas aqui, elas acrescentaram bastante no jogo Porque são objetos bem grandes, né? E planos Se dá pra gente fazer altas paradas aqui Louca, muito louca E vamos lá Eita, pra finalizar aqui, tá, pessoal? Eu... Não fiz ela muito... Muito grande, não Então, provavelmente, eu vou fazer Um repeteco aqui pra vocês, né? Primeiro repeteco do canal Sintam-se honrados Primeiro repeteco do canal, galera Nunca fiz um repeteco aqui E vamos finalizar aqui, hein? Será que vai em segundo? Rapaz, não sei não, véi Eu não sei, eu não sei, eu não sei Eu não sei se vai Primeiro já finalizou, certeza Vamos em segundo aqui Vamos em segundo Yeah! É isso aí, galera Finalizamos aqui Vamos fazer o repeteco Eu vou direto pro repeteco aqui E vamos lá Yeah, galera Já nasci aqui de lado, hein? Pô, velho Isso é injusto, cara Não é porque eu queria a corrida Que eu tenho que sair desfavorecido assim, hein? Pô, cara Que isso, velho? Que isso, cara? Minhas corridas são tudo bugadas assim, hein? Vamos tentar aqui Fazer a curva aqui rapidinho Não, não me empurra não, galera Mãe do céu Desce, desce Desce, meu filho Desce na pressão Não, esqueci o checkpoint Passei Vamos lá Restaura aí E vai Vamos descer aqui certinho Descer, 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 descer Vamos, vamos, não Ficou pra fora É quase impossível Descer aqui certinho Porque ela vai Vai indo pra frente, né? Vai indo pro lado Mesmo que você deixe o controle parado Ela não desce certo Que isso, hein? Desce certo agora aqui Não morri, não Ó, geral cometendo suicídio ali Ih, vamos lá Vamos que vamos Vamos largar o doce na galera aqui É como disse a vocês Largar o doce E muitas outras gírias aí Vocês vão conhecer ainda Quem conhece o que Que é largar o doce aí? Eu quero ver geral comentando aí Galera, vocês sabem o que é largar o doce? Pois é Aqui a gente comenta muito disso Quero ver quem acerta aí O que é largar o doce Pessoal, não peguei a rampa aqui Mas Enfim Vamos lá, né? A rampa não é tudo na vida Eu posso te chegar No pódio aqui, né, pessoal? Estamos em segundo Estamos bem Estamos bem Calma Calma Isso Vai lá, meu filho Vamos pegar essa rampa aqui Será que vai de primeira agora? Será que vai? Não, não vai não Não vai não Não foi Eita, caraca O cara caiu que nem um boneco do posto Caiu que nem um urso de pelúcia E vamos lá Vamos largar o doce aqui Será que vai? Eita Cacete Ai Foi não O pior que agora Já era o que chegou aqui, velho Caraca Caraca Ih, caraca Eu fui por cima, hein Peguei o checkpoint Já era Vou restaurar aqui Quero nem saber Vou meter bronca aqui agora Adiantar meu lado Adiantar meu lado aqui Ai Cai todo torto Todo troncho Nossa Olha o tremendo aqui Que o cara deu Vamos lá Vamos indo Vamos indo Pegando as rampas aqui Marotamente Devagar Com cautela, né Pra gente não cair lá no mar E cometer um suicídio Devagar aqui Aqui tem que voltar Porque Pegar uma distanciazinha aqui, né Aqui vamos Estamos no terceiro, hein Faltam algumas rampas aqui Estou morrendo demais, velho Não posso morrer assim, não Pessoal, lembrando que o link dessa corrida aqui Vai estar na descrição Tá, galera É... O que mais? Meu Twitter também Pessoal, me segue lá no Twitter, galera Me segue lá no Twitter Pelo amor de Deus Que eu preciso muito trocar ideia com vocês De corridas que a gente pode fazer e tal É... Quero a ideia, a sugestão de vocês E é sempre melhor A gente conversar lá pelo Twitter Lá pelo Twitter também Eu aviso quando eu tô fazendo alguma corrida Quando eu tô pra postar algum vídeo Então fica melhor a gente trocar ideia, né É mais fácil Então Eu tô sempre Quase Quase que 24 horas Eu tô no Twitter Então Entra lá E vamos finalizar aqui Yeah 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 Finalizamos, galera Foi o quê? Segundo ou terceiro? Eu nem vi Pera aí Deixa eu ver aqui Eu acho que eu fui em terceiro, né Vamos ver a galera terminar aqui É... Essa parte aqui é... Realmente é tensa Dá pra dar um desconto A galera caindo aí O cara foi de... De Sanches? Sanches... Eu já achei ela muito boa Mas hoje... Hoje eu tô em outra Tô mais na Sanches não Vamos lá Vamos ver aqui Meu filho Nove segundos Você acha que vai dar tempo Que você pega essa... Essas rampas tudo aqui? Só se você fosse o Flash montado na... Na carralagem aí De fogo de Atenas É... Ficamos em terceiro aqui, né Pessoal? Ficamos em terceiro Vamos ver aqui o pagamento Como é que tá Né? 2,900 É porque a corrida é curtinha, tá? Tem poucos checkpoints Então... Realmente é pouco É... Vamos ver aí quem ganhou O Matheus Mota Parabéns, cara Parabéns Bom, então é isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo O link dela tá na descrição É isso aí, valeu Foooi Tchau, tchau.